No primeiro tempo, o Cristiúma teve maior posse de bola e dominou a jogada. O Joinville desperdiçou uma baita oportunidade de fazer a rede balançar logo no início. Foi do Tigre o primeiro gol da partida aos 12 minutos. Após contra-ataque, Alisson Tadei recebeu pelo meio campo e tocou para o volante Foguinho, que entrou na área e chutou na saída do goleiro Ivan. Joinville tentou recuperação, mas continuou desperdiçando várias oportunidades. O primeiro tempo chegou ao fim com o time do sul do estado na frente. No segundo tempo, o Coelho teve a oportunidade de empatar aos 30 minutos. O lateral direito Victor Guilherme cometeu um pênalti em Fernandinho. O atacante Lima fez a cobrança, lançou no canto direito, mas a Genor fez a defesa. O Joinville até tentou virar o jogo, mas não deu. Mesmo com essa derrota, o time está classificado para a próxima fase e vai encarar o Brusque na primeira partida. Chutamos 13 bolas ao gol, 7 delas fora e 6 ao gol. Então, acho que o time criou, o time lutou, o adversário fez o gol, teve mais uma chance, se não me engano, duas finalizações. Então, assim, os números mostram que a equipe guerreou, que a equipe lutou até o final, mas infelizmente a gente não conseguiu a vitória, que era o que nós queríamos.